Os palitinhos, galera, bebê, juntos nós somos galera, bebê, o Lonzo tá com a camisa muito antiga, ele tá bonitão, o Lonzo é lindão, achei! Ih, chegou o grandão pra se achar, Dudu, e aí, o que que a gente fez? É, 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 tá se achando poderoso aqui em cima da gente, né? Com licença! Aqui é o clube dos palitos, dá licença? Tá bom, então. Sua aberração, isso, vai embora, aberração, aqui só palito entra, só volta aqui quando você tiver palitinho de novo, tá? Aê, agora tá gato, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é o Sr. Victor que vem e me passa com seu cabelinho loirinho e lindinho, o Sr. Victor... Não, não é sério, tá bom, parei. Então tá bom, obrigada. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, amiguinhos, os palitos. Ei! Palit ar de gancho. Ei! Tá loucão, Lonzo? Tô mocadinho quente, filho. Aqui é o clube dos palitos, ó. Chegou mais um palito pra tirar print. E aí, Bidu, beleza? Ó o irmão do Dudu aqui, ó. O Dudu não faz a intro assim. Sabe, galera, beleza? Aqui é o Bidu hétero! Sabe, galera, beleza? Aqui é o Bidu hétero! Ó o Bidu hétero aqui, galera. É o Bidu hétero. Começou a loucura do Biano. Pera aí que eu vou fazer a minha risada agora. A minha risada é muito bonita, gente. Dudu, já deu quantas vezes eu já falei daquele bobo daquele Bidu meteiro. Ô, gente, o Luz tá achando que a gente vai jogar futebol aqui, ó. Já montou até a barreira. Ah, não. Tchê, não entendi. Ah, não. Cara, o Luz tá muito estranho. Olha os braços dele. Meu... E aí, vamos gravar, gente? Já tá gravando. Então vamos gravar gravando. Que? Gravar gravado. Tipo, gravar na gravação gravada. Vai, Dudu! Sabe, galera, mas eu queria só gravar o vídeo de... Aqui é o... O que você falou, Dudu? Já, já. É assim, ó. A galera clica no vídeo e já toma um susto, né? Aqui é o... Tá, agora eu vou parar de zoar, vou parar de zoar. Beleza, eu quero ver. Vai, 3, 2, 1 e... São Vigão da Banda. Aqui é o Vitor. E deu certo para mais um vídeo de... Vídeo hétero. Vídeo? Vídeo! 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 Já tem um vídeo para o pessoal lá em casa a tua skin do Monstrinho Feio. Monstrinho Feio. Beleza. Olha aqui, pai! Vai. Tudo vai dar reset. Uh! Vai aparecer com a skin dele do Monstrinho Feio. Cadê o Duduzinho? . Fica gigante para a gente ver como que vai ficar. Certeza que vai ficar lindo, mano Na moral Cadê o Duduzinho? Três Primeiro de tudo, Dudu Segura aí, segura aí Olha só Nossa, ele tá voando Voltou, beleza Olha que top, gente Que coisa linda Muito massa, mano Olha isso É o flash Ah tá, você me matou, peido horreiro da galáxia ocidental Isso que eu não coloquei na velocidade máxima Eu vou colocar agora É o sabitor vermelho Olha só Coloquei a velocidade no máximo Tente, 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 tente Clica na loja agora e mostra pro pessoal Quanto que custa aquelas skins 1.500 Robux 2.000 Robux 400 Robux Tem uma de 1.599 A outra de 800 Robux A outra de 400 Robux Mas eu acho que tem uma coisa nessa daí que vale a pena O quê? Esse tal de Petri Fihé Gente, sabe o que que é? Esse Petri Fihé Rex Falei certo, senhor Victor, engreisado? É, assim Sabe o que que acontece quando você compra isso, Dudu? O que é? Você fica petrificado Você fica com um efeitinho nas mãos quando você tapa da porrada Um efeitinho nos pés Ah, mentira Verdade Mentira É isso que acontece Tem gente que vai lá e compra Porque dá visualização Cobra coisa nos jogos, né gente? Só que assim, gente Eu não tô criticando quem compra Porque a gente sempre compra as coisas pra mostrar pra vocês Mas dessa vez o Bianão aqui ficou um tanto de cara com o jogo Porque a atualização de Halloween é só pra quem tem Robux É Não tem nada pra quem não tem Robux, gente Não mesmo Tem sim, quem disse? O mapa É, o mapa Colocou umas corzinhas diferentes no mapa E umas abóbora no chão, beleza É, ué Agora tem um evento de Halloween Onde os mil primeiros vão ganhar aquelas skins Esses mil primeiros é só a gente que tem Robux Raramente alguém que não tem Robux vai estar entre os mil primeiros Nós temos todas as Game Pass praticamente Estamos em vinte e poucos no ranking E a gente vai tentar se manter entre os cem melhores do mundo no evento Pra mostrar pra vocês Essa skin que o Dudu tá usando Custa 300 Robux No site, no catálogo do Roblox Eu vou colocar o link desse monstrinho do Dudu Na descrição do vídeo pra se acaso vocês quiserem Vamos pra segunda skin, Dudu? Nós ainda vamos mostrar o Venom pra vocês E o Dudu tem o Venom pro resto da vida Não é só nesse jogo, não Detalhe, pessoal Se vocês comprarem skin nesse jogo aqui Vocês vão usar só nesse jogo Esse jogo logo logo vai falir Assim como todos os simulators falem É normal isso acontecer Porque a galera cansa de jogar E vocês não perderam os Robux Olha o robô do Dudu, gente Olha que coisa linda, gente O robô são 750 Robux É caro 750 Robux Mas é pro resto da vida Eu ainda falei pro Dudu que ele podia comprar esse robô E usar na conta secundária dele Nessa que ele tá usando agora Porque tava com aquela skin, né? E o Dudu gosta muito desse robôzinho aí Pai, meu, bateu um O Lous tá... Ah, morri? Como assim? O Dudu chutou lá do outro lado do mundo E eu morri aqui Pai, fica aí, pera Breakdance Breakdance O robô dando breakdance Agora vamos pra última skin Que a gente vai mostrar aqui pro pessoal Dudu O Venom Opa, e o bicho estranho? É, tem o bicho feio que o Dudu fez também Que ele vai mostrar depois do Venom Beleza O Venom aqui no jogo, pessoal Custa 2 mil Robux, certo? Só que vocês vão comprar E só vão usar aqui no jogo Em mais nenhum outro lugar Nós gastamos uns 2.400 Robux E fizemos o Venom pro resto da vida E ficou muito da hora Ficou Mostra pro pessoal, Dudu Olha aqui Olha aí Felizinho esse Venom, hein? Muito da hora, mano Olha aí E ele ainda tem um zóio grande Sabe por que ele tem esse zóio saltado pra fora, galera? É isso que o Venom consegue vencer o Homem-Aranha Não, ele tem esse zóio saltado pra fora Porque ele veio jogar lifting simulator E ele viu o preço que custa Pra usar uma esquina de Venom Que você só vai usar no lifting simulator Aí ele falou O quê? 2 mil Robux pra usar uma skinzinha só aqui no lifting simulator? Aí saltou o zóio pra fora assim, gente Por isso que ele tem o zóio saltado pra fora desse jeito Olha aí, ó O Dudu é o Venom no lifting simulator E ele tem essa skin pro resto da vida Ele pode usar em qualquer jogo E daqui dois anos a gente quiser fazer um vídeo de Venom O Dudu pode usar essa skin e fazer um vídeo de Venom Lá no Bloxburg, se ele quiser Bloxburg a gente pode usar qualquer coisa, né? Mas Jailbreak, Mad City, ele pode usar em qualquer lugar Ainda tinha umas outras coisas que a gente podia adicionar Mas ia gastar mais uns 200, 300 Robux Eu resolvi parar por aqui Porque a gente não tem mais Robux, acabou Olha aí, ó Ó o Jorge comentando no chat Ó e o Venom Olha aí, galera A galera pensa que é o Venom que compra no jogo E eu vou falar pra você, hein Eu já vi o Venom que compra no jogo E eu acho esse Dudu mais bonito, gente Eu acho mais bonito Aquele outro tem três garrinhas Duas garrinhas de cada lado Sei lá, os trocinhos Esse tá muito da hora Mostra o monstrinho agora, Dudu O monstrinho feio foi o que eu mais gostei, pai O Dudu gostou do monstrinho feio Eu só quero ver aqui Deixa eu ver o negócio Aqui na foto parece que ele tem um monte de garra, né? É, na loja parece ser super incrível Mas daí a pessoa compra tudo Esse foi o que eu mais gostei, galera Eu acho que vocês vão gostar também Quero ver Olha que da hora, galera Primeiro eu vou mostrar pra vocês, né, galera? Olha só, gente Cabuloso, hein? Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui Deus é que esse vídeo é top, não Valeu, beijo, tchau Valeu, Celso Cheiroso Fica com Deus, gente Resumindo o assunto Não gastei no vlog isso aqui, gente I...